Boa noite, senhores e senhores, sejam bem-vindos ao Teatro Bradesco. Tudo bem com vocês? Sim ou não? Não estão ouvindo? Aê! Que legal, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Quero fazer algumas perguntas básicas antes da gente começar o show. E uma delas é, quem aqui já conhece a fritada? Quem aqui está vendo, vai ver pela primeira vez, não viu? Nem no YouTube. Tem mais galera. Então temos aqui muitos fãs do Pablo Marçal, é isso? É legal que tenha bastante fãs do Pablo Marçal aqui. Essa é a ideia, essa é a ideia, essa é a ideia. Vocês sabem que todos vocês estão aqui, porque vocês são muito escrotos. Vocês gostam de ver alguém se fuder. Vocês gostam de ver o circo pegar fogo, certo? Essa é a ideia da fritada. Agradeço a presença de cada um que saiu de casa hoje para vir aqui assistir. A gente está muito feliz por estar fazendo a primeira vez aqui no Teatro Bradesco. Muito obrigado aí a toda a equipe. Quero agradecer já de antemão nossos apoiadores, principalmente a Insider, que está com a gente aqui hoje. E também a Cell Shop, maior loja de departamentos do Paraguai. Cadê o Jorbel? Está aqui o Jorbel, meu amigo? Sim ou não? Cadê o Jorbel? Grande Jorbel. Chegou agora, bicho? Vendo aquela malinha de rodinha? Está aí, bicha? E também a B-Way Idiomas, que também está lá nos apoiando. Tudo é muito caro para fazer, então, se não fosse vocês, eu sempre falo que o saco do chefe é o corrimão do sucesso. E o Pablo Marçal está cagando que para ele, foda-se. Então, basicamente é isso. A fritada, ela tem uma coisa diferente um pouco de qualquer show de humor convencional, porque não é só risada, mas é a reação. Vocês fazem muito parte desse show, galera. Isso era muito importante eu falar isso para vocês agora. Por quê? Porque pela primeira vez da história, a gente vai fazer uma fritada transmitida ao vivo. A gente nunca fez isso. Vai ser um teste. Então, é bem fácil da gente ser preso. Por quê? Porque todas as fritadas, mano, nós vai lá e tira. Ah, não, essa aqui não dá, essa aqui vai dar bosta. Meu amigo Tiago Ventura está aqui na plateia. Eu lembro dele me ligando, ó, tira aquela do... Cadê o Big Big? Tira aquela do Curitiba. Ô, Diogo, tira aquela do Curitiba que eu vou apanhar. É. Acontece, velho. Só que essa daqui é o seguinte. Agora não tem filtro. Então, a gente vai estar fazendo. Vocês fazem parte desse show. Então, vai ter piada que vocês vão falar. Ih, essa foi pesada. Então, pode reagir no peso, meu irmão. Uh, é legal isso também. Saca? Nem sempre é uma risada. Agora, se vocês gostarem da piada. Pô, essa piada foi legal. Acho que o cara pensou legal nessa piada. Vale um aplauso? Aplaude. Porque isso aí vai passar para quem está assistindo também. Senão, os caras vão assistir e falam. Pô, essas piadas estão legais, mas a puta plateia é a bosta, né? Tipo... Plateia também tem que ter talento. É isso que eu estou querendo falar. Né? Como é que nós estamos aí, produção? O japonês está aí, não? Não? Não consigo ver. O cara falou... Bom... Então, vamos lá. Bom, a gente está só com um pequeno problema. Esse é o problema que realmente eu não estava contando. O nosso convidado especial, vamos dizer, o nosso fritado, está atrasado. Né? Porra! O cara estava numa puta pescaria, mano. É... Será que ele vai amarelar? É... Eu não sei. Eu não sei. A produção falou que ele está para chegar a qualquer momento. Mas, enquanto isso, eu vou ter que enrolar aqui. Porque realmente... Oi? Acho que... Acho que o problema está resolvido. Acho que sim. Acho que o nosso problema está resolvido. Então, podemos começar, diretor? Estamos ao vivo, galera. Já quero pedir para todo mundo que está assistindo também, se inscreve no meu canal do YouTube, que lá tem todas as fritadas, ali vocês recebem. Dá uma curtida, se inscreve no canal, comenta, porque ali vão estar todas as fritadas. Essa, excepcionalmente, hoje está para o mundo todo. Vê? Olha só que doido, cara. Pessoas... Na China... Estão vendo a fritada. Pessoas no Japão... Estão vendo essa fritada. Pessoa... Está transmitida para o mundo inteiro. E Osasco. Grande Osasco. Trabalhei lá. Rede TV. É isso aí, galera. Então, podemos começar a produção? Sim ou não? A galera já está com a gente aí. O pessoal que está assistindo aí pela internet. E vocês que estão aqui presencialmente no Teatro Bradesco. É com muito orgulho, senhoras e senhores. Que estamos aqui diretamente do Teatro Bradesco para começar mais uma fritada. Faz barulho! Faz barulho! Sejam bem-vindos. E agora estamos começando realmente uma fritada, galera. E essa fritada promete muito. Quero dizer que vamos começar. Então, antes de eu começar, eu quero usar aqui meu inglês para falar... Isso é um patrocínio da B-Way, escola de homens. Se alguém não sabe o que é It's Time, ok? Vocês vão saber o que é B-Way, que é uma escola muito boa para você aprender a falar inglês. E quero chamar os fritadores dessa noite. Esses caras que são muito fodas. Então, quero chamar ela, começar ela por a... Bom, ela que é uma menina que eu vou falar assim é fofa, é meiga, mas ao mesmo tempo muito ácida. Então, quero chamar a nossa primeira fritadora da noite, muito barulho, para a Danúbia Lauro, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje com ele, o mago dos coaches, Murilo Coach. O nosso psicopata da... Porra é essa, Murilo? O psicopata da comédia, Pedro Lemos, que não falta em nenhuma fritada, muito barulho. E esse cara que é meu amigo, lá em Curitiba, ele começou lá no stand-up, lá no meu festival, Rizorama. Hoje é um cara que todo mundo pede. Vai ter fritada? Tem que ter ele. Mais barulho para Léo Lins, senhoras e senhores. Léo Lins, que por acaso se atrasou hoje, porque estava numa audiência, que curioso. Quase que não está aqui o Léo Lins, quase que está o gemado o Léo Lins. E galera, antes de chamar o nosso homem de honra, o nosso homem da noite, o nosso homenageado, eu quero pedir para a produção, por favor, vocês podem soltar o nosso vídeo? Pabllo Henrique Costa Marçal, mais conhecido como o binóquio dos coach. É, quer dizer, Pabllo Marçal é coach político e influenciador digital, segundo a Wikipédia. Mas é piloto de helicóptero, atleta, alpinista, marceneiro, curanteiro e automobilista, de acordo com ele mesmo. Pabllo ficou conhecido por vender curso de desenvolvimento pessoal, atingindo mais de 50 mil otário. Digo, alunos, tentam ser candidato a presidente em 2022, já que possui a atribuição necessária para o cargo, que é mentir pra caralho. Incansado, Pabllo quer chegar ao topo, e o céu é o limite, desde que depois os bombeiros venham resgatá-lo. Só que hoje, o jogo vai virar, e não adianta chamar bombeiros para descer do palco e nem para apagar incêndio, porque agora está começando a... Cuidada! Eu quero pedir, então, para que a nossa Frita Dete, Xanda Dias, traga até a cadeira elétrica, o nosso homenageado e o nosso grande homem da noite. Por favor, muito barulho. Eu quero barulho, não, eu quero desespero para Pabllo Marçal, senhoras e senhores. Diga o microfone do Murilo Coach. Liga aqui, liga esse caralho aqui. Aê! Era mentira, galera. Podemos? Sim, podemos. Vamos começar de novo. A gente está ao vivo, foda-se. Ele falou que ele só vai entrar se vocês baterem palma ao contrário. Isso. Tá bom. Todo mundo pegou o código? Vamos passar uma vez? Vamos lá. É assim, Vial. Agora vai? Como vocês são burros, hein? Eu falei que eu não quero... Eu falei que eu não quero barulho, que eu quero desespero. Vocês não foram, entendeu? Efesivamente. Mais barulho para Pabllo Marçal. 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 Ótimo. Aí sim, achei que você ia dar ré no helicóptero. Você estudou pouco, é ré no cavalo. Fudeu nós aqui. Bom, não precisa falar que essa febradeza que é grandioso, que é grande do tamanho do ego do Pablo. Marcia. Yes! Uau! 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 Yes! Se eu bem conheço ele, essa nota é falsa. Ela tá foda. Yes! Bravo! Essa valeu 100 dólares. Uau! Uau! Thank you, motherfucker! A gente achou que ia fritar o Marçal, então fritando o Silvio Santos. Vou deixar a catinha aqui, vai aumentando. Exatamente, esse lugar ficou pequeno, só que esgotou em 24 horas. Até eu não entendi isso até agora. Então, o que a gente fez? Criou um link de pay-per-view para a gente provar que nós, humoristas, também sabemos dar golpe e enganar os outros. Vai ser uma fritada históricas, senhoras e senhores. Um, dois, três, quatro, cinco humoristas aqui. Cinco humoristas fritando o Pablo Marçal durante uma hora. Ou seja... Diminuiu aqui. Diminuiu o nível das piadas. Uma hora, velho. A gente fritando ele. Ou seja, vai ser o maior tempo que o Pablo Marçal vai ficar sem mentir. E... Esse cara vai acabar com o meu dinheiro, velho. Essa valeu 50. Eu acho que esse vai... Marçal, de boa. Essa valeu 50. Esse vai ser o teu melhor corte, Pablo Marçal, que você vai ficar o tempo inteiro calado. Mas, de verdade, o Pablo Marçal, todo mundo sabe a fama dele, ele fala que ele inventou isso, que ele criou aquilo, que ele teve as ideias e tal. Daqui a pouco ele vai dizer que inventou o stand-up comedy. Isso, senão, mentira, que essa mentira é minha. Uma coisa que eu achei engraçada é que antes de começar aqui hoje o show, os caras falaram, ah, instruções de incêndio, em casa de incêndio. O que não é preciso, né, cara? Porque se der alguma merda aqui... Pegou o fogo para o Marçal, vai lá, assopra. Entendeu? Não precisa nem chamar o bombeiro, jamais. Quer dizer, é importante chamar o bombeiro no caso dele levar lá o povo para a Serra da Mantiqueira, né? Que é um tempo, puta tempo, merda, né? Que aí todas aquelas pessoas realmente tiveram que pegar o código, que foi 193 para chamar o Marçal. Ah, tá com foda. Mas... Foi foda, só valhou 100 dólares. 100 dólares. Tô gostando dessa brincadeira aqui. Ai, ó... Ó... Cala a boca! Isso é escasse... Começa com como! Filha da puta! Pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Se alguém aqui tava lá... E aviãozinho não, por favor, sem referências ao SBT, me traz... Valeu dois reais aqui. Dois reais, valeu. Essa fritada vai durar duas horas a mais do que o tempo normal. Mas de verdade, que as pessoas também que toparam para ir com o Pablo Marçal para a Serra da Mantiqueira, aquilo... Eu nem chamo de homicídio culposo, aquilo é, sei lá, seleção natural, né? As pessoas acharam que o quê? Ia subir lá a montanha e ia ficar milionária, né? Se subir montanha e ficasse milionária, né? A mulher do Pedro Lemos estava rica. Você não vai gostar dessa próxima piada que eu vou falar, que eu vou falar uma verdade aqui. Duas pessoas da empresa do Pablo Marçal já morreram, meu amigo. Ou seja, esse cara transforma a vida. Transforma. Em morte, no caso. Os maridos coach falam assim, eu vou fazer você pensar fora da caixa. Ali é o contrário, ele coloca as pessoas dentro. Aí, exemplo de funcionários exemplares. Funcionário tão exemplar que vestiu o pijama de madeira da empresa. Teve outro caso do cara que foi correr 42 quilômetros e morreu de ataque cardíaco. Puta, é mais... Tem mais risco de trabalhar com o Pablo Marçal do que com o Pablo Escobar. E ele homenageou esse funcionário, colocando o nome do funcionário no tênis de corrida. Ou seja, mesmo depois que o cara morre, ele continua pisando nos funcionários. Vou pegar o dinheiro de volta. Estava muito bom, para ser verdade. Pablo Marçal, você acha Deus, galera. Ele é quase um Deus. Na verdade, ele é um Jesus Cristo reverso, né? Em vez de ele morrer pelos seguidores, são seguidores que morrem por ele. Fica aí com o dinheiro. Foi bom. Vamos ficar. E como nós estamos na Semana Santa, vamos crucificá-lo. Não, melhor não, porque ninguém quer que ele volte depois de três dias. Aliás, de boa. Mano. Caraca, essa foi boa. Pablo Marçal. É cristão e mente para ganhar dinheiro. Ele está seguindo bem os mandamentos de Judas. Mas ele é muito foda. Ele conserta o avião, salva o helicóptero, dá pane. Pô, o cara... Sei lá, cara. Acho que o meu maior sonho, de verdade, Marçal, era que se estivesse no avião dos mamonas, que se ia salvar a banda, né? Ou se ia ter morrido. E as duas coisas são muito boas. Ele disse que aprendeu a nadar numa noite e na outra já estava dando aula. Isso prova que ele ensina para os outros o que ele nem sabe fazer direito. Também falou que o Ayrton Senna é referência para ele, mas só na velocidade, né? Isso porque ele tem ejaculação precoce e o pau está morto desde 90. Quando você acha que não pode piorar nada, o Pablo Marçal resolve se candidatar, galera. E foi negado pelo partido, né? Foi negado pelo partido, que era o PROS. Você vê que no caso dele querer ser presidente, até o PROS foi contra. Marçal, eu ouvi rumores, eu não sei se é verdade, eu ouvi rumores de que você está querendo sair aí para a prefeita aí de São Paulo, verdade ou não? Com esses gritos aí já dá para passar a taba. O cara invadiu o show e xingou o bolos. Tá bom. Não, mas é verdade, cara. Bom, mas ele quis ser presidente também, né? E para ser presidente, eu acho que ele tem as qualidades, né? Porque ele dá golpe igual o Bolsonaro e mente igual o Lula. Mas a verdade, senhoras e senhores, é que Pablo Marçal tem todas essas qualidades mesmo de super-herói, né, cara? Porque ele aprendeu a nadar igual o Aquaman, né? Ele salva helicóptero igual o Superman. Ele é rápido igual o Flash, né? Ele é praticamente a Liga da Justiça, né? Para mim, na verdade, está mais para o Batman, né? Que é um milionário com problemas psicológicos. Embora. E para finalizar, eu queria falar isso. Que ele é um cara que fica muito claro aqui, que ele gosta muito de falar em códigos. Claro, porque ele é um código, né? Está na cara que é um 71. Senhoras e senhores. Antes de começar. Porra. Estou rico já. E eu só estou perto dele. E por falar em faturar, eu gostaria... A gente é da Insider. Onde está a Xanda Dias? Venha para cá com a nossa camiseta. Insider. Camisetas. Que não tem cheiro, que não amassam. Eu estou usando agora uma camiseta da Insider. A Insider é a camiseta própria para o Pablo Marçal. Obrigado. Aliás, o peixe que o Pablo Marçal pescou agora foi com a camiseta da Insider. Ele jogou a camiseta e veio o peixe. Pelo menos foi essa história que ele contou para a Insider. Continuou a brinca. Então, eu quero agradecer a Insider. É isso. Xanda Dias, você quer falar alguma coisa para o Pablo Marçal? Fique à vontade. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Eu estava vendo lá, o nome é Pablo Marçal. Mas eu acho que tinha que ser Pablo Marçal. Até porque ele é especialista em golpe, né? E ele adora falar assim, ah, porque nunca foi sorte. E eu acho que sim. Até porque ele ganhou muito dinheiro com o número 171. E a pessoa que vai na palestra do Pablo Marçal sofre o mesmo problema dos machos que comem ele. Nunca sabem o buraco que estão se metendo. Falou, galera. Que delicada. Tem alguma mulher que consegue ser engraçada aí no stand-up? Uau! Uau! E ela está certa, ela está certa. Eu sou bom de golpe. Esse é um golpe que ela vai ter que absorver antes de dormir. Ah, é. Uau! Então, já que você falou de mulher ser engraçada, eu vou chamar ela. Diogo, tem uma mulher engraçada. Nanny People. Nanny People. E ainda humilha todos nós no vestiário. É foda, mano. Mas o Pablo Marçal, ele é campeão de cortes, né? Na internet. Ele só pede para a Danúbia, que também é depressiva. É. Caralho. Aliás. Aliás, eu quero chamar ela aqui no palco. A nossa querida Danúbia Lara. Parou muito barulho, para ela, Célio. Boa noite. A porra do Diogo é tão rala... Que para o Pedro Lemos conseguir engolir, ele tem que colocar um pouco de maisena. O Diogo, ele fala muito do Pablo Marçal, mas ele é um mercenário também, gente. Se juntar os dois, dá para fazer um esquema de pirâmide. O Pablo é o faraó e o Diogo é a múmia. Olha, eu vou ser bem sincera para vocês. A gente do elenco estava com medo da plateia ser 100% muito evangélica e não acompanhar a gente nas piadas, não gostar das piadas que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem com sim ou não, ok? Vocês estão comigo 100%? Sim! Então, não são crente, porque se fosse crente, dava 10% para o pastor. Tem crente aqui hoje e fala, eu? Sim! Está sentado no fundo, né? Porque crente só dá atrás, não dá na frente. Calma aí. Calma lá. Vamos começar aqui com o mendigo de terno? É, Murilo Cout. Esse personagem Cout seu aí é muito ruim, Murilo. Ele quer ser Cout com essa voz da Jari Lene. Ih, eu sou a Murilo Cout, tudo bem? Sua dicção é horrível. Fonoaudiólogos dizem que melhora se você tirar o pau do Danilo da boca. Uau! Uau! Ah, Deus fez o Murilo e falou assim, você nascerá rico, porém você vai nascer no Pará. Ser rico no Pará é a mesma coisa de ter a internet mais veloz da Coreia do Norte. Não dá para ir muito longe. Você sabe que ele abandonou o próprio grupo de comédia paraense chamado Em Pé na Rede. Foi o maior escândalo no Pará desde que a Joelma levou um supapo do Chimbinha. As pessoas iam nesse show por causa dele, aí agora ele deixou os três amigos passando fome, né? O nome do grupo era Em Pé na Rede, agora eles não têm onde dormir, é Em Pé na Rua. Agora vamos para o Pedro Lemos. O Pedro Lemos, ele tem esse, com esses óculos, ele tem esse charme de pedófilo, né? Na frente de qual escola estadual você estacionou sua van hoje? Brincadeira, não vamos falar de pedofilia, vamos falar de coisa boa. Pedro Lemos tem um podcast chamado Abba Anônima, que é um recurso muito utilizado por pedófilos. Se quiserem fazer com o Pedro Lemos igual com o Pablo Marçal e colocar o cérebro dele dentro de um computador, o nome do computador vai ser PC Siqueira. Léo Lins. Léo Lins, ele gosta de fazer piada com criança, com hidrocefalia, mas o que ninguém sabe é que ele está no lugar de fala dele, né? Porque ele também é PCD, recentemente ele teve uma parte do corpo amputada e eu trouxe aqui para vocês verem. Os bolsonaristas não precisam levantar agora, não. Não é uma ironia do destino que ele tenha ganhado esse chifre num programa chamado A Fazenda? Quando ele foi corno, eu nunca vi tanta gorda feliz, desde que lançaram a promoção de um real do McDonald's. Ai, ai. Ele foi demitido da SBT, coitada. Aí, eu acho que ele ficou esperando o Danilo sair também do programa para defender ele, mas o Danilo ficou tipo, ai, meu querido, cada cachorro que lamba sua caceta. E agora ele está só esperando uma brecha para dar errado com o Igor Guimarães para ele voltar. Ele é o Edu Guedes da comédia. Agora vamos para o nosso principal, Pablo Marçal. Palmas para ele, que lotou esse teatro hoje! A autoestima dele é mais alta que o colesterol do Pedro Lemos. Ah, eu perdi metade das minhas piadas, gente, eu confesso, porque ele mandou o advogado entrar em contato hoje, falando que não era para falar de mulher nem filho. Então, não se preocupa que a gente não vai fazer piada sobre os seus quatro filhos. A gente vai falar só dos dois que são seus. Ele não gosta de ser chamado de coach, tá? É tipo criador de conteúdo, não querer ser chamado de youtuber, digital influencer, não querer ser chamada de blogueira, Léo Lins, não querer ser chamado de racista. Pablo, que gosta de subir em carrinho de supermercado, não fica dando ideia, não, porque o Léo Lins está doido para ser garoto propaganda da Carrefour. Entendi, é. Vocês acham... Sorry. Vocês acham isso aqui, o Pablo normal, o que ele fala normal? Vou contar um segredo para vocês. 90% dos homens são assim, meio Pablo Marçal, sabe? É. Ele teve a audácia de se comparar com Ayrton Senna, né? Mas, ultimamente, ele tem contribuído tanto para a sociedade quanto o Schumacher. O que que é isso? O programa é 1.500. O Pablo, ele vai direto no... Ironman, que é uma prova onde o cidadão precisa fazer 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Era o pergunso que o Murilo fazia para ir para a escola no Pará. E ele faz tanta maratona e ele não tem um shape nem mediano, cara. Assim... Assim você desestimula os gordos, cara. O Pedro Lemos olha para você e fala, meu, se for para me matar de correr e ficar assim, deixa eu comer uma lata de leite condensado por dia que eu ganho mais. Ele tentou levantar uma mulher cadeirante e... Se fosse para uma mulher sair de uma consulta sem conseguir andar direito, a mulher era ter passado pelo João de Deus, né? E quando ele falou que ele sabia dar ré na égua? Lá ele... Mentira, gente. Ele não é gay. Porque ele é tão burro. Se ele fosse gay, ele seria LGBTQI a menos. Primeiro é inteligente até agora. Recentemente ele falou também que iria lançar um foguete. Afinal de contas, um foguete custa apenas 5 milhões de dólares. Fonte, Arial 12. Mal se abri ele que com 5 mil ele contrata um roteirista que mente bem melhor. Ele diz também que vai comprar o grupo Silvio Santos. Silvio Santos nunca recebeu uma proposta de negócio tão furada desde o dia que teve que pagar o resgate da Patrícia Bravanel. Boa. Ele diz que foi correr uma maratona e aí a água virou ele e ele virou a água. Os dois eram um elemento só. Esse whey protein que você está comprando, você comprou do Cariani? Se você esforçar muito, você vai conseguir os 1.500 do programa. Aê! Eita! Já tenho várias. Um cara morreu num evento organizado por ele, pra você ver, né? O cara é precursor. Pablo Marçal correu pra que a Taylor Swift pudesse andar. E ele tá com a autoestima muito alta, né? Ele tá cobrando 5 mil no almoço, gente. Aparentemente, esse almoço tá mais disputado que o cu do Robinho em Tremembé. E pra terminar, agora de verdade, eu queria agradecer o Pablo por ter ensinado a gente que a gente pode sim tudo, desde que a gente tenha prática, foco, objetivo e o mais importante, nascer herdeiro. Muito obrigada. Uma mulher! Ei, dá no balar, os senhores e senhores! E aí, Pablo Marçal, vontade de dar ré no helicóptero, não? Ah, é no... desculpa, no cavalo. Dar ré no cavalo com o coração, não é um talento, vocês vão filia. Mas eu tenho um tio meu que teve um AVC e se inspira muito no Pablo Marçal, tem ele como exemplo, que até hoje também bate palma ao contrário. É... Pra todos esses machistas... E pra todos esses machistas que estão falando aí que não dá pra rir com mulher, tá? É... Eu acho que vocês não viram a Danúbia sem maquiagem. Senhoras e senhores, eu quero muito barulho para o coach dos coaches, muito barulho para ele, Murilo Coach! Segura aí, segura aí, segura aí! Parou, parou! Parou, porra! Parou, 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 jogo, desculpa. É, queria... Para, tira essa merda aí! Demite o técnico de som. É a trilha do programa. Eu trouxe uma trilha especial, uma trilha própria aí, porque eu acho que essa trilha é muito baixa, entendeu? Eu quero aumentar a frequência do povo que tá aqui hoje. Eu quero que a gente consiga atingir a um nível de maturidade um pouco mais elevado. Então eu trouxe uma canção que mexe com o interior da gente e traz a gente pro bilhão. Por favor, solta a minha trilha, eu vou entrar ali. Quando eu entrar, eu espero que todo mundo levante e dance Psytrance comigo. Pode botar. Pode botar, por favor, Diogo. Por favor, Diogo. Pode botar o play. Ei! Percebam, com barulho e atolto! O rei! O coach! Unido! O coach! Vamos! Carará! Ei! 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 Você vai ter milhares aí hoje! Quem vai mudar de vida agora? Pagar 5 mil pra comer com um mendigo! Que bonito! Uau! Pablo, eu te amo, cara. That's a fucking man that I love! I love you, Pablo! Eu gosto muito de você! Que honra estar aqui hoje! Que prazer estar aqui hoje com um homem que eu respeito demais Uma lenda, um mito, um homem como poucos Um homem que me inspira Um homem que me inspira Ele sabe como poucos Como encher um teatro cheio de otário E tirar o dinheiro de cada um deles Uau! Uau! Que grave, que código Vocês todos deram dinheiro E estão achando bom Olha outro otário dando dinheiro Peguei o código, hein? É pra lá Uau! Abre o meu Uau! Me revolta ver esses comediantes medíocres Falando mal Esse Deus Me revolta As pessoas na internet Elas são pobres em alma A frequência é de escassez Elas veem alguém com sucesso Elas afastam o sucesso Faz todo mundo assim, ó Afasta o sucesso Afasta o sucesso Vai todo mundo Isso, isso Afasta o sucesso Quem chama esse homem de mentiroso é burro Só chama Pablo de mentiroso Quem não conhece Quem conhece chama de estelionatário Estelionatário Pegou o código Estelionatário Estelionatário Uau! 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 Isso é prosperidade Uau! Esse homem é mais falso que o sorriso dele Olha essa lente Olha essa lente Uau! Pablo Você me inspira Você me motiva Eu sei cada dia Uma pessoa melhor Pablo, Pablo, Pablo I wanna be like Pablo Pra mim Opa! 50 conto? Uau! Olha A Danube falou Que o programa dela é 1.500 Eu já paguei 80 Elas põem o pau Eu fiz o curso do Pablo Como negociar Eu sempre pago menos do que vale Uau! Pra mim Pablo Marçal Com certeza é um dos melhores Pablos que existem Tá entre os top 3 Pablo do mundo Pablo Marçal Pablo Escobar E Pablo Vittar É! Pablo Vittar Ele é a Pablo Ok? Quem mandou pegar essa porra? Quem pegou? Quem pegou? Levanta Saiba que essa água não é de graça 8 mil reais pra tomar ela comigo Pegou a chave? É o acesso Tô te dando acesso Tá ligado? Isso é escandado Uau! That's a fucking man! Pablo Marçal Pablo Escobar Pablo Vittar Os meus Pablos preferidos Ele reúne o que tem melhor de cada um Ele tem a mentalidade Liderança de Pablo Escobar Ele tem a fortuna e os problemas com a justiça de Pablo Escobar E ele tem o talento, a presença de palco e o cozinho gostoso da Pablo Vittar Que rabinho, senhoras e senhores Que rabinho Eu preciso confessar a Pablo Você tem um belo rabinho Já instalei muito drive aí Um deles foi o cavalo de Troia Uau! Uau! That's a fucking man! Peraí que eu tô lendo aqui o negócio Lembra, Pablo? Eu já conheço o Pablo há muito tempo Aqui, por favor, isso aqui hoje é uma brincadeira Nós somos grandes amigos Fazemos mentoria juntos desde 2017 Eu já fiz mentoria dele Ele já fez mentoria minha Eu já mentorei ele Tô mentorando ele há quatro anos sem parar É um homem dedicado Lembra, Pablo, quando a gente ia na reunião da machonaria? Lembra? Uau! Isso não é piada, pessoal Existe, procura no Google Essa porra é real Machonaria É tipo a maçonaria, mas eles têm outro segredinho Uau! São quantos segredos? Eu leio machonaria Que nome hétero, não? Só as machona Pablo diz que é um homem muito viril e perigoso Ele não pode ter amiga, mulher, senão ele come Uau! Que piroca tem, Pablo! Ele é muito viril Eu sinto a virilidade daqui Que virilha tem, Pablo! Uau! Machonaria Bota a... Deixa eu ver a foto da machonaria, por favor Só pra gente relembrar desse momento Põe pra mim na tela, por favor A nossa foto na machonaria Uau! Que saudade desse tempo That's the fucking time, man Carada puta Silas Malafaia Isso foi antes dele brigar com o Silas Foi bem antes Foi bem antes Olha só A gente estava discutindo Sobre como as mulheres não têm graça Esse tipo de coisa que machos fazem Olha o Silas Olha a carinha do Silas Um verdadeiro varão Pode tirar essa imagem Pode tirar Please Uau! 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 Cala a boca, filha da puta Não está na sua hora de falar Espera um pouquinho Pobre aqui Fica calar Calar Tiro Pablo sabe como ganhar dinheiro Tudo ele ensina Todo dia Esse filha da puta tem um curso diferente Eu nunca vi Todo dia Todo um dia Como é que de um dia para o outro Ele faz outro curso de quatro horas Que porra é essa? Esse homem tem mais curso que o Senai Todo dia Todo dia Um dia chamam de mentiroso Ele faz um curso A maior mentira da sua vida Um dia Fala o que ele não sabe correr Ele fala Corre atrás do seu dinheiro Que porra é essa? Todo dia ele tem um curso novo Sete passos para o primeiro passo Vem aí São cursos que estão chegando Uau! Dólar Dólar, bitch Caraca São cursos que estão chegando Invista na bolsa como Moisés Bata a punheta sem usar as mãos Para quem tem o drive Que homem Que ser humano iluminado O dia que ele fez a cadeira anti-andar Me emocionou Uau, Pablo Que ideia Genial Uau, Pablo Que sensibilidade Que tato Uau Que humanidade Pablo Ele viu a cadeirante Ele foi lá e falou Vai, tenta, tenta, tenta Tenta, tenta Vai, vai, tenta Assim com o joelhinho Uau, man Que ideia Incrível Aquela é a segunda Aquela é a segunda E para piorar Puta que parada Essa eu tenho que te falar Fala Eu já orei para dois difuntos levantar Um deles Era o pau do Diogo O Diogo é Rocha Quem foi o outro difunto? Foi um amigo Um amigo que morreu num acidente de trânsito Que climão do caralho Para Vamos falar só daquela Aleijada mesmo Uau Uau Aquilo me emociona Aquela imagem me emociona Aquela imagem toca meu coração Ela não quis andar, caralho Ela não quis É isso, Pablo Ela não quis Ela não quis Sabe E eu entendi o que é isso A coluna vertebral dela Está na zona de conforto No more, man No more Obrigado Graças a Deus o Pablo já criou um cursor para ela É o método PCD Homem audacioso Pablo tem um livro chamado A Bíblia que você não leu Sim Ele reescreveu a própria Bíblia Olha a audácia desse filho da puta Ele leu a Bíblia, um livro de dois mil anos Ele falou Está faltando alguma coisa Está faltando código Está faltando um drive E ele Ensinou como funcionam os ensinamentos Ele mudou algumas coisas Ele alterou algumas coisas Nessa Bíblia Jesus Não multiplica o peixe Ele multiplica a vara de pescar Aquela parte que fala Que o rico não vai entrar no céu Ele tirou também Porque senão fudeu Quem não entra é pobre Porque pobre não tem jato Para ir para o céu Sem conto Essa porra é verdade mesmo? Deixa eu ver Maneiro é verdade Tem que devolver no final não Eu não ia Ladrão que rouba ladrão Uau 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 My God Ele ficou muito famoso Ele ficou muito rico Com um curso Que basicamente mudou sua vida O pior ano Da sua vida Isso é verdade Esse curso foi um sucesso Estrondoroso Mais de 300 milhões de reais Em faturamento Olha o tanto de idiota Que tem no Brasil 300 milhões de reais Esse homem é muito rico A declaração dele Quando se candidatou Era de 16 milhões Hoje está em 96 milhões Mas eu sei que ele tem mais Ele não é milionário Ele é mais Você é bi, não é? Fala pra gente Eu sei que você é bi Tem um time de futebol Aqui no Morumbi É, tá xingando os São Paulinho Cuidado, eles vão comer seu rabo O curso chamava O pior ano da sua vida E como ele disse Foi um sucesso total Foi 100% de aprovação Todos os alunos falaram Realmente Foi o pior ano da minha 92% Ele fez o pior ano Kids Eu não estou mentindo, pessoal Esse filha da puta é maluco Ele fez um curso de coach Para criança Uau Que ideia, meu Uau Uau Ele me inspira Nem eu pensei nessa Patifaria do caralho O pior ano da sua vida Foi durante esse curso Que infelizmente Um dos seus colaboradores Morreu naquela corrida Triste Pra ele o curso foi O último ano da minha vida Graças a Deus Pablo sempre escolhe as melhores profissões Um homem que sabe ser amado Hoje ele é coach Uma profissão que Todo mundo adora Ele começou como telemarketing Quem não adora telemarketing? Esse filha da puta Tá perturbando os outros Há muitos anos Quer comprar a Tim? Quer comprar a Tim? Vai te fuder Eu vou destravar seu telefone Uau E agora, presidente Eu Eu quero falar a verdade Eu estou ansioso por esse dia Eu quero ver o Pablo na presidência Ele é capaz Ele pode Eu imagino o Brasil dos sonhos O Ministério da Saúde Vai embora Só é doente Quem quer Uau O Ministério da Educação Foda-se É só curso dele Todo dia Só curso dele Foda-se tudo Esse homem sabe dialogar Quando reclamarem que a inflação Tá muito alta Ele vai falar É o dólar que não sabe se valorizar O real é O real é neném, moço Quem aqui quer Pablo, presidente Grita eu Quem foi que não gritou? Quem foi o filho da puta que não gritou? Esse homem, ele vai na ONU Uma vez, ele dá um discurso Acaba a fome na África Ele vai lá no africano e fala Ué Por que você não come? Ele resolve a guerra da Rússia Se dá a Ucrânia numa Ele bota o Zelensky e o Putin Pra fazer a imersão dele Vai ver ele O Putin e o Zelensky Correndo na Bahia Quem aqui Não quer falar pro presidente Grita eu Quem foi o filho da puta Que falou isso aí? Quem foi o merda Que falou isso aí? Quem foi? Foi esse calvo? Foi esse calvo do caralho? Você é extremamente calvo Sabe o que você vai ganhar? Um Burger King Quem aqui? Quem aqui? Pera aí, dá licença aqui Quem aqui não quer o Pablo presidente? Dá licença aqui, porra Quem aqui? Dá licença Quem aqui? Todo mundo grita Eu amo o Pablo Eu amo o Pablo Todo mundo Eu amo o Pablo Eu amo o Pablo Todo mundo, porra Eu adoro o Pablo Eu amo o Pablo Eu amo o Pablo Eu amo o Pablo Obrigado, pessoal I love you, man Bendigo Mais barulho pro Murilo Coach Boa Até o Pablo pegou o código Ele aprende muito comigo Ai, é isso E aí, Danúvia De boa? As piadas machistas demais Hoje aqui, não? Eu zoei a Danúvia Que ela pediu desculpa Que eu falei que ela Tá na luta contra a depressão Só que a luta dela É mais curta Que a do Kleber Bambam E por falar em Kleber Bambam Vim falar que a nossa produção Tem surpresas aqui Isso Sim ou não? Não? É? Chama aí, então, pô Opa Uau 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 Clêber Bambam Kleber Bambam Senhoras e senhores Cuidado Uau 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 Quem viu a luta E dá um grito? É Quem apanhou? Eu ou papó? É Quem apoiou? Eu ou o Popó? Maria Eugênia? Tamo junto, viu o BBB? Gostei Chorou com a Maria Eugênia? Opa E aí meu amigo, rapaz? Passeando aí? Lugar errado na hora errada, né? Não? Interessante Vamos nessa, né? Pablo, eu tenho uma pergunta pra você A sua vida é um hype ou não é um hype? Vai direto pro como Como? Tarará, tarará, tarará Eu quero que todo mundo fale agora Eu amo o Bambam Não deu muito certo Obrigado, senhor Criança tá lá caída, cadeira de 25 quilos em cima Pai, me ajuda Ele, não, levanta Pode levantar Levanta Levanta rápido que tá vindo uma Kombi Levanta rápido Pablo Marçal Você parece o Lucas Silva e Silva Que o Antônio Fagundes molestou Não? Parece pouquinho Pouquinho só Você parece o Nércio da Capitinga Depois da harmonização facial, bariátrica e implante de cabelo Até o cabelo do cara é de mentira O cabelo dele é de mentira Eu vi aquela palestra que ele derruba tudo Tá igual o Diogo, careca O cabelo dele era tão fino Que ele usava o cabelo Pra se sentir melhor em relação ao pau dele Ele fala Não, meu cabelo é fino Mas o meu pau Dá dois cabelos O pau do Pablo Marçal é tão fino Que quando ele transa Parece que ele tá tocando triângulo Uma vez o Pablo Marçal broxou E o pau dele virou uma buceta Inacreditável Muito E a história do helicóptero Eu amo essa história, cara Eu amo Ele disse que ele acalmou o piloto de helicóptero Durante uma pane É uma maneira interessante, né De dizer que ele pagou um boquetão pro piloto É uma maneira de dizer É uma maneira Que bonitinho Se acha o fodão Não passa de uma aeromoça vagabunda É incrível Só faltando ele falar assim Não, o piloto tava tão nervoso Que eu não tive outra opção Se não deixar ele sentar na minha cara Foi a única opção E o Pablo Marçal fala muito sobre linguagem corporal E eu concordo, eu acredito em linguagem corporal Por exemplo Só de olhar a linguagem corporal do Pablo Marçal Eu tenho certeza em afirmar Que ele é gay Porque ele não acredita Que o homem Veio do macaco Logo ele Que todo dia Engasga com uma banana Hipocrisia Sem fim Pode ser que eles arrumaram esse cara, mano Cuidado, Pedro Ele pode jogar bosta em você Só me deu dois reais Até agora Tô preocupado O Pablo Marçal chama O pau dos amigos dele De o seu maior inimigo Pois o seu maior inimigo Está dentro de você E dentro e fora E dentro e fora E dentro bem molhado Enfim Pablo Marçal tem o clube 459 Que é um grupo de pessoas Que acorda às 4h59 Para mudar de vida Eu faço parte do clube 359 Porque às 3h59 Eu tô acordado de pé Fudendo o Pablo Marçal É assim que ele gosta de trabalhar, gente Desculpa Agora vamos a um caso triste Já comentaram aqui Um funcionário do Pablo Marçal Morreu Depois de ser forçado A correr 42 quilômetros E eu também morreria Se fosse obrigado a correr 42 quilômetros Ou se tivesse que trabalhar Para o Pablo Marçal Eu me matava Certo E para homenagear o cara Que morreu Ele falou Ah, eu escrevi o nome do cara No meu melhor tênis Você não entendeu Que o cara não gosta de correr? Meu Deus Que homenagem sádica é essa? Eu tenho medo dele começar A homenagear todo mundo que morre Falta escrever Isabela Nardone Numa janela Batizar um Rottweiler de Elisa Samudio Chamar o avião dele de Airship E chamar o próprio pai de Suzane As pessoas chamaram essa maratona De maratona da morte Eu apoio esse nome Para mim qualquer maratona é da morte Então Mas uma maratona não é nada Para o Pablo Marçal O homem que Dormiu correndo Correu dormindo Ninguém importa É uma mentira Uma pena na verdade Que você nunca dormiu Correndo De carro A 300 por hora No circuito de Imola Uma pena realmente Uma pena Porque se comparar com a Ayrton Senna É muito fácil Agora dar de cara no muro Para a gente Não faz Então assim Essa foi boa A primeira A primeira Um dólar Muito obrigado Um dólar Coisa boa Agora uma semelhança com o Senna O Pablo Marçal tem Eu tenho certeza que No velório dele Vão ter também Milhões de pessoas Lá todos Tentando chegar Perto do caixão Para dar uma bicuda Então O Pablo Marçal Fala muito No nome de Deus E eu tenho Uma péssima notícia Para te dar Deus nem sabe Que você existe Porque se ele soubesse E quisesse levar Um goiano Ele não tinha levado Amarilha Mendonça Talvez se eu tivesse No avião Eu não tinha caído Você se rezou com os fãs Agora Eu estou cagando Para essa merda Mas aceitando Vir aqui hoje O Pablo Demonstra que ele É um mortal Como todos nós E a gente agradece por isso Apesar de uma maneira Muito mais divertida De ele provar Que é um mortal Cada um aqui Dá uma facada nele Mas Eu agradeço muito Muito obrigado Boa noite Eu sou Pedro Lemos Mais barulho Para o Pedro Lemos Senhoras e senhores É isso aí galera Então estamos chegando Ao final O último Pelo menos Fritador da noite O último O cara que vai dar O recado aqui E depois O Pablo Marçal Também já vai assumir O púlpito Então O que a produção Está falando agora Mais um Não Ah não Não Sérgio Malandro Não vai subir de novo aqui não Aí vai virar Carreta Furacão Que porra é essa Naldo Bene Quebra aí Uau 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 Ah meu Deus É o meu herói Olha a dancinha Yeah I love you baby Boa noite Boa noite Olha eu fiz Doze shows Hoje Posso continuar Ou eu vou ficar rindo Da minha cara O Diogo Me fez o convite Eu Uma correria monstruosa Mas eu falei Cara Eu vou fazer de tudo Para estar junto Deixa eu continuar Eu preciso Estar junto com vocês Eu preciso externar Principalmente O que a galera Do meu Rio de Janeiro Tem vontade de falar Para esse sujeito aqui Bicho mentiroso Eu não gosto De gente que mente Detesto Gente que mente Então assim Vem Vem devagar Com a mentira Vem devagar Com a mentira Aqui O negócio é sério O Pablo Ele fala Que é Triateta Atleta né Depois eu fui Saber Ultraman Triatleta O que mais Ultraman 452 quilômetros Eu não sabia disso Estou sabendo agora Ultraman É O piloto helicóptero Ajuda o piloto Tudo né Tudo Daqui a pouco Ele vai botar uma peruca Fazer uma maquiagem Falar que é o Pablo Ao invés de ser o Pablo Marçal Vai virar cantor O Pablo Vittar Pronto Outro tipo de Pablo Na real Tu faz armário também Armário Tem uma empresa De marcenaria Ah é É uma das 40 Uma das 40 Eu preciso de um armário novo Lá pros meus tênis Lá no RJ Vou precisar que tu vá lá pra mim Certo É Eu duvido Eu duvido Essa eu duvido Fica você achando que é o cara É Vou te dar uma moral Levar ele pra conhecer o Lebron James E o Will Que é assim É bro E aí É 20 mil dólares Só a corjeta do garçom Nesse rolê com a gente Só pra você ficar ligado E Bom Eu não vou ficar aqui fazendo um monte de piada Porque na verdade Tem um monte de gente boa aqui Um monte de humorista legal pra caramba Um monte de gente que manda muito bem Mas todas essas piadas Que eles contaram E vão contar Fui eu que fiz Eu preparei pra eles Aí aqui tem uma paradinha aqui diferente Que eu montei hoje Que era Eu acho que eu precisava externar isso aqui também Tá gente É Primeiro lugar eu quero Deixar aqui um abração É antes de eu terminar É Pro meu filho que fez aniversário ontem É Quem tá fazendo aniversário aí também? Mais ninguém? Tá tudo bem Pronto Foda-se Mas é o seguinte Gente Eu sou gentil O meu é 19 Dia 19 De novembro Mas vou fazer também Foi bom ver o Léo Né Léo? Léo é meu parceiro Quiseram matar o Léo Ajudei o Léo Aqui em São Paulo Não foi Léo? Onde mais que não tentam te matar, né? Onde? Eu falei Onde? Tá surdo Deixa pra lá Deixa pra lá Pera aí Tem uma música Que acho que vocês conhecem, tá? Mas eu fiz a versão pra ele No helicóptero Ele ensina o piloto Ele sabe demais Tudo isso é armação Pro almoço é cinco mil reais Pro almoço é cinco mil reais 1, 7, 1, 7, 1, é o Pablo Ele é marqueteiro Tem autoestima lá no alto Yeah Autoestima, autoestima É mentira, é mentira Mentira, mentira Valeu galera Valeu galera Um beijo pra vocês Mas Deixa eu dar um recado aqui Pablo, de histórias Eu sou seu coach Valeu Mais barulho para a participação especial de Naldo Benes Senhoras e senhores Ei, eu não sei o aniversário do filho dele se é verdade Eu sei que o dele, eu sei que é primeiro de abril Ô Portugal Qual que é a diferença do Naldo pro Marçal, você sabe? Qual a diferença do Naldo pro Marçal? Eu acho que, não sei Os dois são contadores de história O Naldo é o quebrado E eu sou o bilionário Uau 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 Pega essa Cara, isso me impressionou O Naldo chama o Pablo de mentiroso É igual o Robinho chamar o Daniel Alves de estuprador É justo É honesto É do coração Vamos para o último fitador da noite Senhoras e senhores Esse cara que é perseguido A justiça está na cola dele Os caras tiraram o vídeo do Youtube dele É uma puta injustiça Se bem que isso não abalou ele Não tirar o vídeo dele do Youtube Se quiser deixar o Léo Lins puto É colocar o vídeo da Fazenda Com a ex dele No reprise Aí é uma puta tortura Léo Lins, meu amigo Acho que o único amigo que conseguiu a proeza De ser corno num relacionamento aberto Eu quero muito barulho para o Léo Lins Senhoras e senhores Cara, que noite Que noite Eu não sabia que o Bambam ia aparecer aí Bambam apanhou, mas saiu cheio de dinheiro Fez o mesmo que a Ana Rickman Peraí, Léo Vai para o advogado Muitas celebridades Muitas celebridades Inclusive teve um que foi Acho que aluno do Pablo Que saiu muito na notícia recentemente O Robinho Falaram para ele Robinho Tem uma moça dormindo inconsciente Como? Como? Pegou o código Ele pegou o código Pablo já correu dormindo A namorada do Robinho Transou dormindo Mas olha Essa é uma fritada histórica Histórica Eu tenho certeza que daqui 5 anos Vão olhar esse vídeo e falar Caramba, Pablo Marçal estava solto E o Leolice também O Diogo estava vivo E a Danúbia também Danúbia me lembra uma maçã Qualquer dia vai estar pendurado em uma árvore Murilo ainda está? Murilo ainda estava no SBT Aliás, vou aproveitar que a gente está se revendo Grande amigo Muri, por favor Peça demissão do De Noite Você precisa sair numa boa E quebrar essa maldição Porque ninguém sai tranquilo do De Noite Quem saiu até hoje? Eu e o Mingau É A minha saída foi polêmica Do Mingau foi um tiro A diferença é que o Mingau tem mais chances Que eu de voltar para o SBT Provavelmente vai ser no Teleton Mas tem mais chances Tem mais chances Tem mais chances Silvio Santos ligou aqui Te demitiu de novo Tá bom Mas é, por causa desse tipo de piada Que me querem preso Eu só espero não terminar na mesma cela que você Porra, 10 anos ouvindo o Pablo Marçal Eu prefiro ser enrabado por toda a cadeia Pegar a AIDS e morrer Vai ser um fim mais digno Acho que vão até me descancelar Morrendo de AIDS Vou ter algo em comum com a comunidade LGBT Vamos descancelar Porra, em dólar, maluco Porra E olha Eu tive uma audiência hoje Vai tudo para o advogado mesmo Quatro horas numa audiência com o surdo Pô, os surdos falam pra caralho Porra, fala pelos cotovelo Literalmente Foi hoje mesmo Quatro horas na porra da audiência Eu nem sei se eu podia comentar sobre isso Pablo Vou começar com a sua origem Quando o GP tu tava te construindo Nome Pablo Começar pelo seu nome Nome Pablo significa humilde Porra, meu Deus do céu Isso é o mesmo que Luiz Inácio Significa honesto Tá muito distante Muito distante Mais um pouco eu pago o processo de um travesti Que eu tomei também Tá indo bem Olha, como já falaram aqui Porra, você conseguiu ser o pior Pablo no universo Que tem Pablo Vittar e Pablo Escobar E pra mim você lembra mais realmente o Pablo Vittar Os dois falam que são uma coisa que eu não acredito Pablo Pablo nasceu em Goiânia 1987 Mesmo ano do acidente radioativo com o CES-137 Provando que nem todo câncer morre com radiação Tudo que ele faz viraliza Claro, uma pessoa contagiante Ele diz que tudo que ele fala é verdade Eu acho que ele realmente acredita É tipo o Henrique Cristo mesmo Ele acredita no que fala E pensa que nós acreditamos Pô, tem que ser muito burro pra acreditar no Pablo Marçal Bom, mas até aí eu acreditei na Aline Mineiro Não posso falar muita coisa Preciso me colocar no meu lugar Realmente tem vários cursos Pior ano da sua vida Tem vários cursos Palestra Uma vez ele deu uma palestra no clube hebraica E desde esse dia os judeus consideram o holocausto A segunda maior tragédia na sua história Teve o pior ano kids O pior ano kids faz o que? Manda o seu filho ficar um ano com o Dalai Lama? A criança volta com mais trauma que a Danúbia Vocês acreditam que a Danúbia já foi magra? Aí você olha Mas a Danúbia não é gorda Deixa ela tirar a roupa Danúbia engana melhor que o Pablo Marçal E mesmo assim já pegou metade da comédia O apelido da boca dela é estátua Volta e meia tem uma rola Pedro não adianta ficar animado não Que de peito grande sem pau já basta ela Ela não vai ficar contigo Por falar em chupadora de rola Xanda Dias que entrou aí Ó Diogo Melhor o nível das fritadetes Porra tu traz uma mulher que nem o Marcio Smelly A sediaria Verdade Verdade Sendo sincero Vou falar em crime Vamos voltar ao Pablo Ele falou que vão colocar o cérebro dele num robô O arco inimigo do robô vai se chamar polígrafo Se ligar o Marçal num detector de mentira Virou a sirene A máquina vai gritar mais que feminista Ganhando parabéns no dia da mulher Mas ele é um cara multitarefas Realmente Já construiu o armário Tentou fazer a cadeirante andar Eu me liguei e falei Ele quer ser Jesus? É carpinteiro Curar cadeirante Curar aleijado Pena não morreu com 33 anos Já pensou se fosse o contrário Se Jesus fosse que nem o Pablo Todos iam estar do lado de Judas E se Moisés fosse que nem o Pablo? Os judeus estavam até hoje perdidos no deserto Esperando o resgate dos bombeiros E ele não ia abrir uma vermelha nadando Porque ele já teve um dia de aula Ele aprendeu a nadar num dia No outro já estava dando aula Teve um aluno famoso Domingos Montanhar Aquele ator que morreu afogado Deve ter aprendido com ele Só pode Questão de lógica Raciocínio Teve a expedição no Pico dos Marins Porra, sem equipamento Frio, chuva, neblina Essa expedição estava igual gestação Na barriga de feminista Estava na cara que não ia até o fim Tinha tudo pra dar Tinha tudo pra dar errado Não tinha como E ainda assim ele falou Não, eu vou acreditar Porra, obrigado Obrigado mesmo, cara Ele ainda falou Vou acreditar Nós vamos até o final Olha, persistência maior que essa Só mesmo do Pedro Lemos na comédia Puta que pariu, Pedro Parabéns, velho Parabéns Olha Porra, tá foda Obrigado Eu aguentei demissão Fazenda Processo Pedido de prisão Mas com a sua vida Já tinha me matado faz tempo Só não se enforca Que não vai dar certo Corda não vai aguentar Ou então pega uma De atracar navio Olha, na boa Se o show começasse Sem introduzir o elenco Todo mundo sentado Iam achar que tu é rico E pagou pra ver o show do palco Onde é que aquele gordo Comprou aquele assento Isso nem é piada É só uma verdade Pedro é a prova Que às vezes O aborto vale a pena E o Diogo ainda chama Ele sempre, caralho Porra, parece aqueles velhos Que no fim da vida Querem fazer uma boa ação Com medo de ir pro inferno, né Pra quem acha o Diogo velho Sabia que a mãe dele Tá viva? A mãe natureza Mas mesmo assim O Diogo é um cara Que tá sempre se reinventando Parece que vai fazer Stand-up em inglês agora Ou seja Só parou de traduzir As piadas que roubam Dos gringos A gente suspeitou Que ele roubava piada Um dia que o Diogo Isso é verdade, Pablo Ele abriu um show Em Recife falando Não é foda Quando junta neve Na sua porta? O Diogo copia material E explora Coitados igual o Pedro Ali é o Pablo Marçal Que deu errado Acho que falta polêmica Pra você, Diogo Disso eu e o Pablo Entendemos Disso aí a gente entende Eu vi uma notícia polêmica Do Pablo Que era Maratona de 42 quilômetros Terminou em processo Para coach Pablo Marçal Falei Pô, 42 quilômetros? E aí veio um processo? Falei Foi uma corrida Foi uma corrida O pessoal já falou Foram fazer uma corrida E o cara morreu O Pablo é tão foda Que tem funcionário Até no céu Realmente Filial nova Mas aí pra compensar Essa perda inestimável Da família Ele fez um gesto Muito bonito Botou o nome do rapaz No tênis Se você for lançar Um produto Pra cada pessoa Que tu já estragou a vida Vai ter mais merchandising Que a Disney O Marçal vem de Goiás Fala que vai ajudar as pessoas E termina fudendo elas É o novo João de Deus Aliás, cara Cuidado Deus tá tentando te levar Porra Acidente aéreo Já foi uns 30 Deus me livre Tá no avião com o Marçal Eu prefiro ser mulher E tá no banheiro Com o Daniel Alves Deus me livre Deus tá tentando tanto Que um dia Sem querer Acertou a Marília Mendonça A conversa era com o Pablo Aliás, falar em conversa Do helicóptero Ele falou que baixou o som Falou baixinho com o piloto Falar baixinho no helicóptero Essa história tem mais furo Que a Marielle A história tá furada E ele continua Investindo em ir pro céu Falou Eu vou lançar um foguete Vocês querem apostar Que eu vou lançar um foguete? Nem fudendo Prefiro apostar No foguete da Blaze Menos risco E mais honesto Mas ele tem coisa boa também Tem um curso dele Chama Como deixar de ser bonzinho Primeira aula Manda uma pessoa Correr uma maratona Sem estar preparado Ele ensina a pessoa A ser filha da puta Quem fez o curso também Foi o Bruno De Luca Abandonou o amigo Atropelado Que pau no cu, né? Bom, mas na Globo Pau no cu É igual promoção Olha o Fábio Porchat Ele ia ser candidato A presidência Eu gostaria muito, cara Mas ele conseguiu Ter candidatura Empugnada Numa eleição Que aceitou O Padre Kelman Puta merda Caraca É que ele conseguiu isso, cara Acho que até pra político Ele roubou demais Porque falam que Pô, você tá pegando Muita coisa dos outros Falam que essa história Do helicóptero Tá na biografia do Mandela Os cursos São de outros coaches Você tá pegando Mais coisa dos outros Que o Faustão Até o slogan Da campanha Era 40 anos em 4 Isso é uma mistura De duas coisas O slogan Do Juscelino Kubitschek Que era 50 anos em 5 E a vida amorosa Do Caetano Veloso Que foi um de 40 anos em 13 Caetano é tão petista Que até a namorada Tinha que ter 13 Será que ele vai me processar? Essa hora tá ocupado Na ilha de Marajó Sinal de internet lá é ruim E olha Eu ia encerrar aqui Obrigado Pablo Porra, obrigado mesmo Quero aproveitar e dizer Que, porra Muito legal você ter topado Participar De verdade Obrigado Porra, muito foda De verdade mesmo Vou encerrar então Com uma história muito bonita Que eu ouvi do Pablo É sério isso É sério Ninguém comentou essa Falaram do helicóptero Do cavalo Mas tem a da Ferrari Que eu achei muito boa Ele falou que tava dirigindo a Ferrari Parou no sinal Veio uma criança Franzina Devia ter uns 10 anos de idade Falou Tio Se o senhor dá um dinheiro pra eu comer Eu tô com fome Pablo olhou nos olhos da criança Falou Você quer que eu te dê dinheiro Pra você comer Ou prefere que eu dê uma acelerada Na Ferrari Não foi verdade? Isso é sensacional Eu fui demitido por menos Isso é sensacional Muito bom Ele só não pediu o dinheiro pra comer Ele pediu o esmola Eu falei Você prefere a esmola Ou ter uma experiência com a Ferrari? Tão vendo como é verdade? Eu acho isso lindo, cara Eu gosto do seu estilo de humor Eu me identifico Ele preferiu a acelerada Era a Ferrari Ele preferiu Exatamente E o menino falou Eu prefiro que acelere a Ferrari E aí o Pablo falou Tá vendo? Isso é pra você ver A importância da experiência Não é verdade? Quando que ele vai ter oportunidade De ver outra Ferrari? Vai ser difícil Até porque a expectativa de vida é baixa E aí Pablo pegou e acelerou a Ferrari O ronco do motor da Ferrari Só não foi maior que o ronco de estômago do menino Morrendo de fome Inclusive pra encerrar Quero terminar Dedicando essa fritada ao pequeno Marcinho Que morreu no dia seguinte Morreu de fome Mas essa hora está no céu Com certeza Com o funcionário do Pablo Ganhando um tênis com o nome dele Muito feliz Depois de ouvir um ronco da Ferrari Muito obrigado Pablo, obrigado É a honra de estar aqui Até a foda Valeu E já pode entrar então O oficial de justiça É isso ou não? No apoio de Cell Shop A maior loja de departamentos do Paraguai Sim Temos o apoio também Da Cell Shop Que está nos ajudando aqui Eu gostaria de agora Neste momento Eu não tenho mais ninguém pra chamar Só passar a palavra pra esse cara Porque ele aguentou até agora Eu não acreditei que ele ia ficar quieto Achei que o Pablo ia foder a porra toda aqui Tô até agora pasmo aqui Então por favor Senhoras e senhores Mais uma vez Eu não quero barulho Eu quero desespero Para Pablo Marçal Agora é minha vez Como tarará As pessoas estão me perguntando o tempo inteiro E aí O que você acha de ter virado meme Na verdade eu não virei meme Eu só estou na cabeça de mais pessoas tolas pelo Brasil É... Não sei se está no horário certo A fritada vai começar ainda Vai começar ainda Eu estava pescando lá em Goiás E eu fiquei honrado de estar Produzindo prosperidade pra vocês É a primeira vez que vocês estão aqui no teatro Tem pessoas aqui nesse ambiente Que do fundo do coração Pensou o seguinte Eu vou lá pra ver o Marçal ser destruído Eu nunca vou pagar nada pra um cara desse Eu nunca vou no evento dele 50% da bilheteria desse evento é meu Só pra você saber Obrigado por isso Tem uma semana que o Rafael Portugal Ele tem... Ele tem me mandado mensagens Falando assim Por favor, siga o roteiro Vai ficar legal Só que eu estava lá no rio hoje Estava pescando lá no rio Araguaia Na minha terra querida E eu fiquei pensando Se cada um de vocês fosse um peixe Qual peixe seria? E começando pela coitada ali da ponta Começando pela coitada ali da ponta Eu fiquei pensando Se ela é uma piranha Ou se ela é uma cachorra Estou em dúvida ainda Você é um peixe boi, Pedro Peixe boi O bacana aqui É um pacu Depois eu explico Agora o Leandro Lino Ele é um pintado Quer que eu explique? Tem 18 mil juízes no Brasil 18 mil Ele é um pintado Porque o nome dele está pintado Em todos os tribunais desse país O Rafael Portugal Ele é aquele peixe Que fica encostado Ele é aquele peixe mais velho Chamado traíra O peixe boi Como ele foi bem baixo comigo Eu guardei dois peixes para ele Deixa eu achar aqui O barrilzinho ali Ele é um truta Você olha nele Ele parece amigo Só que ele tem o olhar do nhonho E quer te fuder No final da história E depois de Pensar Cara Tem que deixar a pescaria Para ir lá na fritada Não foi por causa desses caras Foi por conta de vocês mesmo E por conta das pessoas A gente também está lançando Um pay per view Não sei se você está sabendo Vendeu mais Que a luta do popó e do bambam Uma salva de palmas Acho que agora O mercado vai dar uma crescida Isso não é piada Estou muito feliz por vocês mesmo Porque vocês são pessoas Que não deram certo Em nada na vida Quando você vê uma pessoa Querendo ser coach É porque ela não fez Nada na vida E aí ela está estudando Para ser alguma coisa Essa é a verdade Aparecer naquele meme Do Homem Aranha É verdade E alguém da plateia falou É experiência própria E é experiência própria É por isso que eu deixei De ser coach em 2018 Deixei de ser coach Eu não entendo Por que as pessoas falam isso Agora você Você não deu certo No stand-up Você não vai dar certo No coach O que você pode dar certo Murilo? Telemarketing Eu Vindo para cá Eu pensei Esse negócio de pescaria Está muito fraco Comecei a escrever Se a gente fosse Elementos químicos Da tabela periódica O fofuxo ali Ele seria o gás hélio Ou melhor Ele seria todos os gases Nobres e pobres Conta dessa barriga Gigantesca dele O Léo seria o galho Para quem não sabe É o grupo 13 Da família 3A Do Bório Vocês estão doidinhos Para pegar e pesquisar Para ver Chama galho mesmo É o nome E Como eu sou um bom professor Eu gosto de explicar Até para a pessoa entender Então Leandro Eu vou explicar na linguagem Você vai entender Eu estava crente Que eu ia ser fritado Por humoristas Por pessoas que fazem Um stand-up de verdade Igual o Danilo Gentili É O Rafinha Bassos O Whindersson E chegar aqui E ver essa galera Da terceira divisão Foi foda para mim Minha equipe Chegou com o contrato Para eu assinar E falou assim Cara Não é o Rafael Portugal É um tal de Diogo Eu falei Fudeu Quem é Diogo Eu queria que tivesse luz Virado para vocês Para atacar Cada um de vocês Que estão aqui Rindo de coisas Que não são verdade Mas eu aprendi uma coisa A verdade Ela não precisa de defesa E eu pensei o seguinte Se eu não tiver o talento Para fazer todo mundo rir Eu posso fazer todo mundo chorar aqui E você está preocupado Se sorrir Eu sou o pior Desde a hora que você chegou Eu vou deixar para daqui a pouco Como não aconteceu a fritada Até agora Eu vou propor algo Eu mesmo vou me fritar Uau Vocês estão acanhados É o seguinte O Pablo Marçal Vou falar na terceira pessoa Já que vocês não conseguiram fazer isso O Pablo Marçal Não precisa de GPS Ele segue seu próprio caminho Ele também não precisa de relógio Não sei se você viu Foi por isso que ele destruiu Um Patek Felipe De um milhão de reais No último método IP Semana passada Ele determina a hora Das coisas acontecerem Tipo a hora de todo mundo Aqui ir embora para casa Que é agorinha Pode ficar tranquilo Pablo escreve mais livros Do que a maioria de vocês Leram a vida inteira E se você não leu O último livro que ele escreveu Não se preocupe Porque na próxima semana Já vai sair mais um Já passaram de 50 E se é para fritar Eu vou fritar esse cara Ele resolveu escrever Porque ele ficou 20 anos Vendo pornografia E batendo punheta E um dia ele parou Analisou isso Com dados Daria para ter escrito 100 livros E eu vou passar Eu vou escrever Esse 100 livros Que é realmente Essa perda de tempo Olhando para as pessoas Com desvalorização E aí eu queria pedir Para você Seu punheteiro Vai escrever seu livro Seu fila da puta O Pablo é tão bom em marketing Que consegue vender Areia no deserto Gelo para esquimó E curso online Até para quem não tem internet Nem computador E nem celular Ele é um tipo de cara Que motiva as pessoas A subir montanhas Só que ninguém sabe Que ele vade Ele copa Essa aqui é boa Acho que tem a ver com vocês E no evento do Pablo É garantir que você vai Sair de lá louco Para prosperar E dominar o mundo Conquistar tudo Ou pelo menos Tentar recuperar O dinheiro do ingresso O Pablo Marcel É tão produtivo Que seu dia tem 25 horas Ele ainda acha que Tempo para nos convencer Acordar às 5 da manhã Porque aparentemente O sucesso não dorme Nem vocês dormem E vou te falar algo Se você acordar de manhã Todas as madrugadas Para mudar de vida Não fizer o que ele está falando Você só vai ser um pobre Com olheira Seguir o Pablo Nas redes sociais É como entrar Numa dieta rigorosa Você não sabe exatamente O que está fazendo Mas espera que os resultados Apareçam Antes mesmo de desistir Sim, eu sei que você Que está aqui Você que está aqui Nesse tipo de evento Você vai sair Querendo fazer alguma coisa Mas eu tenho certeza Que você vai desistir Igual aquela menina ali Quer desistir da vida dela O Pablo Marcel É uma pessoa Que se ficar preso No ar Ele deserta Ele vai montar um resort Lá vender as cotas Para todo mundo Sem a necessidade De ninguém ver Vai vender tudo E pessoas como você Vai querer comprar na planta Entendeu o código ou não? Seu maconheiro Ele vai querer fumar na planta Caralho Então vocês estavam querendo Me fritar Acho que é a primeira vez Que vai ter a fritada dois Porque na primeira Não pegou o botijão de gás Agora eu quero voltar aqui E te falar algo Eu gosto muito de vocês Estão aqui no palco Menos do Pedro Que eu achei ele irrelevante E significante E foi só uma verdade mesmo Eles me mandaram no roteiro lá Que ele constrói roteiros Para Esqueci o nome do programa Você tinha que fazer um roteiro Uma luta contra o carboidrato Sabe? Tinha que esforçar um pouco Para fazer isso Eu Essa não vale 50 reais não, Murilo? Amanhã eu vou lançar o curso Como? Vai fazer falta para mim Vai não, vem cá Coloca aqui Coloca aqui que eu vou te ensinar Vou te ensinar essa arte De investir e colher no mesmo dia Está falando de maconha de novo? Talvez você venha com uma intenção De me ver sendo destruído aqui E o Rafael Portugal Ele ficou preocupado O tempo inteiro Se eu ia fazer feiura ou não Se eu ia ficar atrapalhando a piada ou não Eu agradeço aí Gratuitamente Gratuitamente Não que 50% do faturamento é meu Mas Eu agradeço de verdade Por Não ver nada de novo Vocês Ô Léo Você me decepcionou Parece que Nosso caixa te pagou tão pouco Porque você é melhor que isso Saiu nada nas suas piadas O Pedro Ninguém esperava nada mesmo O Rafael Eu acredito que agora é o auge dele Ele vai aprender com o Senna A parar No auge O melhor evento dele No melhor teatro Desse país Eu acho que vai ser Ele chegou no auge Ele já vai parar Porque é o cara Ele é o primeiro que começou a piada Aqui no Brasil E as piadas já não estão prosperando mais E falar em piada Humildemente Eu sou a piada que mais prospera no país Daqui a pouco eu te falei que Que a gente vai todo mundo embora E eu vou te falar a hora Que eu fiquei por último E todo mundo vai embora pra sua casa Talvez pro hotel Só que a gente vai embora de formas diferentes Você vai embora reclamando E eu vou voando E eu acredito que a nação Ela precisa de stand-up Porque Senão a gente vai ser reprimido Eu acho um absurdo Eu acho que você tinha que estar na cadeia O Léo Lisse O Léo é tipo Um esquerdismo Um comunismo assim Absurdo Eu sei que não tem nenhum comunista aqui Porque não teria o dinheiro pra pagar o ingresso Em nome do capitalismo Aí ó, tem um gordão Querem te dar dinheiro ali ó Pega lá Léo Eu vou pegar Eu pego Pega Caralho Ele vai comer menos Caralho Tá salvando a vida Que otário velho McDonald's perdeu 100 reais Ó Eu vou pegar 10% Você pegou 20 Pera aí só um pouquinho Era o dinheiro do iFood dele Era 500 reais Você pegou 6 Você tem que Me voltar aqui o troco 10% é 50 2, 3, 4, 5 É por isso Murilo Que você não prospera Você não sabe mexer com o dinheiro Você fuma o dinheiro todo Esse é o seu problema É que eu escolho a experiência Muito bom Vou te dar o dinheiro Muito bom Eu ia dar essa nota de 50 Mas tava aí embaixo do Pedro Acho que a onça morreu Agora tá falso Como é que tava sentar Em cima da pintada Vocês querem que o evento Acabe agora Ou pode O que que vocês estão procurando Começa com como Contar a piada dormindo Uma piada Contar uma piada dormindo Você precisa de Se esforçar o tempo inteiro Pra levar o ganha-pão Pra sua família Mas se você aprender A ter um e-commerce Você pode dormir Que vai vender Enquanto você tá dormindo Pegou essa ou não? Eu vou contar outra piada Eu vou ser presidente desse país Eu vou te contar Por que que é piada Porque se um cara idiota Jumento Conseguiu Um que não tem um pingo De raciocínio Uma anta Conseguiu Um mudo Conseguiu Por que que eu não vou conseguir? Pegou a piada ou não? Como eu faço Pra você não conhecer Como eu faço Essa é boa A fritada Tá perdendo o controle Era isso que eu queria A pergunta foi bem clara Como eu faço Pra você não aparecer No meu Instagram Não tem como Vou explicar por que Porque eu preciso parecer Esse cara escroto Igual o Léo Também precisa Ali atrás A gente conversa E ninguém odeia um ao outro Menos ela Que odeia a si próprio No final Eu vou falar O bloqueio Que você tem O seu bloqueio O seu O seu E o seu Você é o que mais tem bloqueio Mas como é que faz Pra não aparecer A veia do coração Do Pedro Tá bloqueada Quem fez a pergunta Só balança a mão Assim O que fez a pergunta Cadê Você fez a pergunta Como que faz Pra eu não aparecer No seu Instagram Posso te falar uma coisa Vagabundo Você tá muito tempo No Instagram Para de ser Consumidor de droga Igual meu amigo Aqui E seja igual Um traficante Produza o conteúdo Vou te dar Uma resposta Sobre isso Presta atenção Você tá muito rebelde Seu coração tá duro Escuta Presta atenção Eu tenho Três bilhões De marcações No TikTok E não tenho TikTok E não uso E você sabe Por que você tá Me vendo toda hora Vou te explicar Do algoritmo Você tá me vendo Toda hora Porque você É fã Do que eu estou falando Se você não É fã Vai acontecer o que E você É rei E vai ser expulso Desse lugar Se você não Parar de ser rei Eu expulso ele Vocês querem Fazer pergunta Ou quer que eu Continuo contando piada Como? Como superar a ex? Como que é Léo Lins? Fala aí Essa aí Essa eu peguei O código O código é É o telefone Do M-Class Eu achei Que lá Tu tinha encontrado A tua ex Que triste E não Pudeu Encontrar ela De novo Posso fazer o que eu Quiser É aqui 1.500 a hora Eu falei Não pega o WhatsApp dela Não Porque depois da Investigação Você vai responder Por um crime Chamado auxílio Instigação ao suicídio Na hora que investigar O WhatsApp dela É melhor você não ter O WhatsApp dela É Eu quero deixar Um recado aqui Para vocês Eu tenho mais piadas Mas eu queria trazer Uma consciência Aqui de fato Eu acredito De verdade Nas piadas E eu queria Que vocês Não perdessem O humor Eu acho Que o Brasil Está doente Quando um comunista Ele está governando O país Ele divide o país Ao meio E faz a gente Ficar brigando Uns com os outros Enquanto a gente Briga Ele rouba As duas partes E Eu sei que às vezes É fácil Você subir aqui Me chamar de 171 E esquecer do artigo 138 E como é piada Está tudo bem Mas o artigo 138 É imputar Crime falsamente A uma pessoa Então Eu não sou 171 Mas se uma pessoa Faz isso Eu não sei se assistiu Não fala que eu te escuto Ao vivo Um cara me chamou De 171 E eu só contei isso Para ele Ele pediu perdão E eu perdoei Ele ao vivo Está lá no YouTube Perdoei Ele falou Você é 171 Eu falei Você é 138 Ele falou O que é 138 Eu falei Você está fazendo o que Daqui seis meses Ele falou Não estou fazendo nada Então você vai para a cadeia Fala da puta Leva as coisas Na brincadeira As pessoas Não estão acreditando Eu estou curtindo muito Essa onda de meme Porque o nosso povo É um povo Muito baixo mesmo É um povo Que odeia a prosperidade É por isso que esse cara Fica zombando Usando esse relógio Falsificado aí Patek Felipe Patek Fabrício Toma mais 100 aqui Isso é muito rápido É um cara rápido Isso é um cara rápido Dá para comprar Mais dois desse aqui E eu De verdade Eu quero Pedir para cada um aqui Porque Isso aqui não pode parar Eu vejo esses caras aí Dando duro Apesar de não prosperarem Fazendo as pessoas rirem Nós precisamos De confrontar Essa ditadura Que está acontecendo No país Eu não tenho Ideologia política Partidária De vamos aqui Ou dali Ou defender alguém Eu acho que a gente Está debaixo De uma repressão De uma doença Muito grave No país Eu vejo que As pessoas estão Perdendo a classe É fácil demais Você falar das pessoas Eu também Quando eu era igual você Desconhecido Eu falava mal De todo mundo E é muito dolorido Você estar em uma situação De destaque E as pessoas falarem O que elas não sabem Umas das outras Eu acredito Que a gente pode Prosperar como povo Eu acredito de verdade Que cada um de vocês Precisa passar uma fritada Dessa na vida E aumentar a pressão Se a gente fosse Comparado aqui Na tabela periódica Eu sou o tugstênio Ela é a água Chegou em 100 graus Já quer evaporar O tugstênio Precisa de 5.555 graus Ninguém aqui Deu conta De chegar nesse nível Eu não quero Desmoralizar a fritada Eu quero ser Seu sócio Rafael Portugal Porque um evento Desse A gente vender Em duas horas Esgotou o ingresso Aqui Mostra que você Não sabe nada De gestão Porque era Para ter colocado Mais caro Quando eu vi Eu falei Cara, e aí Vamos para o segundo lote Está aparecendo A luta do Bambam Entrou 36 segundos O negócio foi vendido Ou seja Faltou gestão Mas eu Eu quero sair de trás Desse negócio aqui Escuta uma coisa Você não precisa Gostar de mim Você precisa Gostar de você mesmo A gente tem que Parar aqui um pouquinho E dar uma risada Mas deixa eu te falar Vocês não estão Prosperando como deveriam Dá para ver na sua cara De procrastinador Preguiçoso Medroso Bate na boca Vira a boca para lá Na hora de falar Essas mandigas Não vão funcionar Você vai ter que Descobrir algo Dentro de você Por exemplo Essa moça aqui Ela Ela está com esse problema De tentar o suicídio E depressão Isso não é uma brincadeira Isso é um bloqueio De autoimagem Esse maconheiro aqui Ele Ele tem A gente normal Tem 86 bilhões De neurônios Ele deve estar Com uns 15 mil Só O Rafael Portugal Ele Ele tem um bloqueio De não merecimento É por isso que ele foi O primeiro cara Do stand up E até hoje Não prosperou Porque ele acha Que não merece O moço aqui O Pedro Ele tem um É só para você identificar aí Porque às vezes Às vezes você pagou caro Para estar aqui Mas pode ser o melhor Evento de stand up Da sua vida Você pode levantar De verdade Porque você Você é um cuzão Com todo respeito Deixa eu te falar Cada um aqui É uma bomba nuclear Um cara idiota desse Fala besteira O tempo inteiro Dos caras Que as pessoas mais gostam E estão enchendo Todos os lugares Para ouvir Por quê? Não precisa preocupar Com o que você fala Sempre vai ter gente Mais imbecil Que você Para de falar Que não gosta De alguma coisa Só se solta Você vê o Bambam O Bambam Ganha milhões E vai lá A pã E ainda termina orando Na luta Você viu? Ficou no joelho O cara é campeão mundial E não ganhou Nem 10% Do que o Bambam Ganhou, cara Entrou Mostrou A Nossa Senhora E terminou Fazendo oração 36 segundos E milhões Na conta Você não é tão ruim Como você imagina Mas se você for Tem milhões de brasileiros Precisando de sua ajuda Eu queria fritar Seu cérebro agora Você deixa ou não? Não? O que falou não Tem medo Vamos direto no como? Deixa eu te falar algo Você precisa de três coisas Ativar a sua identidade Porque aí você vai jogar fora Uma coisa chamada reputação Eu já vou terminar Tá, Portugal? Você está fazendo assim Com horário Ô Portugal Rafael Eu já vou terminar Eu vou dar um conselho Para vocês Vocês pagaram barato Por ele Jogue fora Sua reputação A reputação A nota social Você aceita Que cinco Dez Vinte pessoas Ou a mídia fale E aí aquela nota Te freia Vários de vocês Não se soltam Não falam o que quer Não seguem O que está no seu coração Porque as pessoas Em volta não deixam Você sabia que as pessoas Que estão convivendo Com você hoje Elas não deixam vocês Fazerem as coisas Por um único motivo Porque se você prosperar Você vai denunciar elas Se você começar A falar coisas diferentes Você vai denunciar elas Eu vim de escola pública Minha mãe foi faxineiro Meu pai funcionário público Queria que eu fosse funcionário público E aí sabe o que acontece Vim dessa história Não teria a mínima chance De chegar até aqui Mas enquanto eu estava rindo No ambiente Eu estava percebendo Como que um cara Sem talento Igual o Léo Lins Está prosperando Essa é a pergunta Que você tinha que fazer Como é que esses caras Lotaram isso aqui Mas o Marçal Não é meme Vocês estão bem interativos Você tinha que ser assim Na sua vida Com essa proatividade É isso Uau Você está doido Para ter um palco Vá fazer seu palco É o seguinte O que cada um Eu queria te falar Danilo Me perdoa tudo Que eu falei Eu acredito Que você É uma garota amada Eu vejo de verdade Você Uma mulher Que vai se curar Eu quero te oferecer Ajuda pessoal Em relações Eu vejo que Essa é a piada Da vez Eu vejo Eu vejo Não, não Se for para salvar A vida dela E um tanto de gente Que ela vai salvar Só virando isso aí A piada tem que rolar Nós estamos na eterna Quinta série Mas a gente Não pode ser idiota Na hora que a gente Sai do palco Aqui Você vai embora Reclamando Eu vou voando E nós ali Vamos dividir o dinheiro Lá atrás Mas no final das contas Só para fazer piada Eu sou a piada Do Brasil hoje A que mais prospera O desafio Você falar Que você é Alguém fala mais O seu nome Do que o meu E você prospera Mais que eu Não prospera Sabe por quê? Porque eu não estou Nem aí o que você acha Eu vou usar Toda a sua energia Segunda coisa Que eu quero te falar Vá arrumar um desafio Para você Seu fila da puta Sabe por quê? Porque todo desafio Vai fazer você Ficar maior Eu acabei de vir De uma prova Dos Estados Unidos Ultraman Eu não consigo Me olhar no espelho Eu acho que eu sou Aquaman agora Oito quilômetros De nada Eu falei Eu vou morrer Não é possível Eu consegui 360 quilômetros De pedal Tive a melhor prova De pedal Dos Estados Unidos Pegando americano Eu falei Como assim? O americano Está atrás de mim Calar ele Caralho Mas ele terminou Na frente E depois 84 quilômetros De corrida E depois 84 quilômetros De corrida Mas sabe o que Eu quero estimular Todos vocês? Eu queria fritar Seu cérebro Arruma alguma coisa Para você fazer diferente Vai em novos lugares Talvez um lugar Um show de piada Pode transformar Sua vida Descubra o que está Por trás Vários de vocês Vão estar Num palco Desse aqui Produzindo evento Porque vieram aqui E acessaram Essa ambiência Igual o Murilo Couto Ele vai lá E compra A experiência Se o Portugal Me permitir Eu quero responder Perguntas Só umas três Aí Que de fato Eu queria que você Carregasse algo forte Desse dia Eu me propus A vir aqui Para terminar Desse dia Eu fiquei calado Ali Aguentando pancada Ninguém morreu Fazendo maratona Eu estava dormindo Quando essa pessoa Estava treinando Mas Eu vou aguentar Isso para sempre Porque tem vinculação Com o nome de alguém Que é famoso Se prepare Quando você prosperar Muito Vão destruir sua fama Já joga sua reputação Logo no lixo Vá para um desafio Não pare Não pare Não pare Não pare Nem tem que ser Uma justiça Que você Desparar Consegue Então Eu quero chamar Você o seguinte Compre um próximo Produto meu É um produto De 20 mil Você não adianta Achar ruim Porque não é para você É para poucos aqui É o MEDP Vai acontecer Eu vou para a Europa Agora fazer lá Em Portugal E em maio Vai ter aqui Em São Paulo 21 e 22 Se você não tiver 20 mil Compre um almoço 7 e 500 A gente almoça juntos Não é 5 mil mais É 7 e 500 Só que vai 70 pessoas E toda vez loca Oi irmão Em arma É legalizada? Ué Vamos conversar Que arma que é? A Glock A Glock aí Você está com a Glock aí Mas eu vendo Ah você vende É traficante de arma então Legalizado Você sabe que o Lula Está assistindo isso aqui hoje Vai lá Eu quero responder perguntas Vai Pode Portugal Você tem que entregar O ginásio aqui Se quiser eu pago O resto aí O que que é? Posso responder A duas perguntas? É porque você está Preocupado devolvendo Eu queria aproveitar Para lançar o meu método Também Em maio Vou estar executando O meu método Até te chamar Para dar aula comigo Faz um método IP Eu estou lançando O método PI É baseado na pirâmide Todo mundo faz O símbolo da pirâmide A gente vai Depois a gente conversa Vai lá Pergunta Por que que eu fui Para um partido pequeno? Porque partido grande Só tem vagabundo E eles desconversam tudo E eu tive a grande experiência De ouvir essa merda Falando Que até o Padre Kelva Conseguiu passar E eu não Falar da puta E sabe o que aconteceu? Eu tive um diálogo Com todo mundo mesmo E eu vi Eu vi uma verdade Na em maio Uma insistência Foi candidato A presidente Seis vezes Ele está quase morrendo Eu falei Deixa eu pegar esse partido Eu vou cuidar dele Grande homem Grande homem Vai lá Quer perguntar? Fala Sérgio Balando Dá o microfone Para ele Porque senão Não sai na gravação Rapidinho aí Você já fala irmão Vai lá Pablo Marçal Se você tivesse que abrir A porta do desesperado Você abriria a porta A 1 A 2 Ou a 3 Na 1 Saiu o macaco Na 2 Saiu o videogame A tarde E na 3 Saiu um milhão de dólares Qual a porta Que você abriria? Abriria do macaco Para ensinar ele A jogar videogame Eu ia monetizar com isso Para fazer o que Na porta 3? Um milhão de dólares E aí o macaco Ia dividir comigo Um milhão de dólares Então grita Grita Você está desesperado Grita Eu não estou desesperado Puxa o cabelo e grita Você nunca brincou? Nunca mandou cartinha Para a porta do desesperado? Não Não brincou? Não Você tem 80 anos Eu estou com 30 caralho Você não assistiu A Lua de Cristal? Você não viu a Xuxa? Não Eu era o príncipe da Xuxa? Não Você sabe quem é a Xuxa? Não Estou mentindo Eu não sei quem é a Xuxa É a que quer reeditar a Bíblia Aquela fela da puta Você gostava mais da Xuxa Ou da Marlene Matos? A Marlene é minha amiga Acredita? A filha dela Produziu um filme meu E a gente colocou Numa plataforma de streaming O pior ano da sua vida Eu quero convidar você Para assistir o meu novo filme Como é que chama? Malando O Errado que Deu Certo Dia 6 de Junho Dia 6 de Junho Direção Murilo Couto Dia 6 de Junho E no Malando 2 Eu quero te convidar Você vai fazer o papel Você vai estar dentro de um carro O carro vai explodir Caralho E aí você vai surgir Vai falar Explodiu o porra de outro Quem explode sou eu Sucesso no lançamento Malando Parabéns a você Eu sou teu fã E você é um dos caras Que aparecem no meu Instagram Mas eu te escuto Mas eu te escuto Porque alguma coisa de boa Você tem Você é um cara Que tem um coração bom E eu gosto de você Eu vim aqui hoje Para te aplaudir Tamo junto Obrigado Valeu Malando Alguém leva 100 reais Para o malandro Lá para mim Não, leva esses 400 Que valeu Leva 400 Ele veio buscar Para ajudar no filme Vai lá Vai irmão Fala O dia que você falou mal Do Ayrton Senna Você estava drogado Ou bêbado? Cara Eu não bebo E não uso droga Você acredita? Eu falei merda mesmo Falei merda É Até Já que você está aí Me interpelando Você é do Ministério Público? Não interessa A pergunta eu fiz para você Não você fez para mim Você tem medo de pergunta Você não é casado não Você é casado? Você é casado? Você mora com sua mãe Fala da puta A pergunta é para você E aí? Ô barbicho Eu já respondi caralho Vou responder de novo Você estava afobada aí Com a sua pergunta Vamos Vou tirar você da água Presta atenção Não, não quero nada Falei merda Assumi várias vezes Em vários programas de televisão Qual o programa? Do Pânico da TV Foda-se É de televisão Essa porra É o seguinte Falei merda Você quer saber Por que eu falei ou não? Quero Tá bom Eu estava em uma aula ao vivo E aí uma pessoa Eu estava Eu tenho um quadro do Senna Tudo do Senna Assim, tudo Para mim é o maior brasileiro Em 500 anos E aí eu estava falando bem Eu sempre falo em aulas Vamos modelar o Senna Nisso e naquilo Acabei virando piloto de corrida Na Mercedes Charles E aí eu corro já tem 3 anos Por causa dele Não é o que? Corro Nunca ganhei uma corrida Nunca Já cheguei em segundo E aí sabe o que rolou? Na aula ao vivo Uma pessoa falou assim para mim Só para você entender o contexto Porque corte é foda Ninguém nunca vai explicar um corte É por isso que está explodido Esse tanto de imagem De Pablo Marçal Fugiu do controle Aí eu peguei e falei assim Foi uma grande merda A pessoa escreveu assim Cuidado hein Deus está vendo Você está idolatrando o Senna Para mim é o maior brasileiro De todos os tempos Eu nunca vi ninguém mais extraordinário que ele Eu para responder ela fiz uma grande merda E falei Vamos colocar o Senna no lugar dele Aí eu falei aquela atrocidade Me arrependo profundamente Aí um clube O fã clube pediu Você podia pedir desculpa para o fã clube Eu falei O fã clube vai a puta que pariu Meu problema é com o Senna Ele nem está aí É meu e dele o problema Entendeu? Arrependi de ter falado Foi merda Fechou Titi Me fala uma coisa Eu te admiro muito Vai direto no como Caralho Obrigado Me fala uma coisa Eu Como? Você é meu presidente Mas depois que eu conheci o Nicolas O que você fala dele? Ele vai ser presidente também Se ele seguir essa frente aí Todo mundo pode ser presidente A Tabata que quer ser prefeita de São Paulo Ela vai ser só a primeira dama do Brasil um dia Pela análise que eu faço Mas não vai dar conta de ser prefeita de São Paulo não O buraco aqui é mais embaixo É o seguinte Eu queria desafiar vários de vocês aí Precisa de gente boa Igual você aí na política A política precisa de caras Homens e mulheres De verdade Porque esses fila da puta Vão destruir esse país Eu poderia muito bem Só vazar Igual o super rico Para quem não sabe Até para você anotar na sua lista de dizer Super rico é o cara que tem um patrimônio superior a 150 milhões de reais Todo cara que eu conheço que é super rico vai embora para a Suíça Todo cara que é milionário e quer aparecer para alguém vai morar nos Estados Unidos Agora todo mundo que ama esse país Ele fala Foda-se Vamos resolver essa porra Todo mundo que é super rico parou de investir no país Então Eu sugiro que você desperte isso no seu coração Eu não sei como Também não sei como Nosso povo odeia a riqueza Nosso povo é Nós temos a nação mais rica de todas De todas as 197 Mas nosso povo tem uma mentalidade de miséria Cara Seja o cara da quinta série Mas pelo menos Prospere Caralho Põe para foder Para de ficar fazendo evento Nessas bocas de porco em puteiro Vai fazendo um teatro desse aqui Vamos prosperar Caralho Vamos vender o Perperville Olha o tanto de gente Vem lá O Lula está assistindo Caralho Só que ele não pagou Ele arrumou um jeito lá Cidadão Cidadão É nóis Cidadão Você é um grande treinador Há muito tempo Olha o maior investidor anjo do Brasil João Kepler Não, uma salva de palmas para esse cara O que você está fazendo aqui, meu querido Vim te ver Vim te prestigiar Obrigado Eu gosto muito do Rafael Portugal Eu sou da idade dele Regulo com ele Então Jogão, um abraço Então Você é um grande educador Há muito tempo Amigo da nossa família A gente gosta muito de você Vou logo para o Como Mas o que eu queria dizer Você foi para o digital Explodiu no digital Mas você chegou no mainstream Todo lugar te conhece Os cortes Foi uma estratégia Para chegar no mainstream? Foi Já está chegando em 5 mil pessoas Estão fazendo corte todo dia Todo dia não Toda semana São muitas pessoas Tem um campeonato Inclusive vocês que não ganham porra nenhuma Vocês podiam trabalhar para mim Caralho Tem moleques aí de 16 anos Ganham 400 mil reais por mês Fazendo corte O jogo é a internet agora Só que vocês ficam lá Se fodendo E enchendo o saco dos comentários Comentário não dá resultado Caralho Só para mim Para você não Se falar mal ou bem É um método Chamado vulcão Vulcão O negócio vai explodir Então é o seguinte O que é que você tem que fazer? Eu não imaginava que vira isso Você não foi estratégia Você não pensava Não, eu peguei o cara Que foi mais pesquisado Há dois anos atrás Nos Estados Unidos Na verdade o cara mais pesquisado Do Google E aí meu time trouxe isso para mim Eu falei Eu vou ser o cara mais pesquisado Da América Latina E aí agora nós estamos Vindo para as 10 nações Que falam a língua portuguesa Com pressão total Em tráfego Inteligência artificial e tudo Mas é o seguinte Criou um campeonato Num aplicativo Chamado Discord E aí o que eu faço? Toda semana eu pago Eu remunero As maiores visualizações E aí eu comecei a liberar conteúdos Eu tenho mais de 10 mil horas De conteúdo Nesses últimos anos 10 mil horas Falo para caralho Eu liberei 500 horas Para a galera cortar Começaram a cortar Aí começou a primeira onda Só que você falar coisas positivas Num povo que só quer polêmica Não está prosperando E aí um cara fez um corte Do Arthur Senna Fez o corte Que é tirar o contexto E pô Aí vieram perguntar Você vai pagar nas polêmicas? Aí eu vi Sem polêmica Um milhão de views Com polêmica Com 80 milhões de views Eu falei Desça o bambu Aí ficou essa loucura Eu não imaginei Que isso acontecesse Dessa velocidade Eu talvez aí Nas minhas contas E nos nossos lançamentos A gente deve investir Em tráfego pago Por isso que a pessoa Estava pedindo Para eu sair da timeline dela Talvez aí por ano 50 milhões de reais De tráfego pago Só que agora o meme É de graça Caralho Como que eu não entendi Isso antes? Então eu tenho que me fazer De tosco Para chegar nesse povo É mais barato Tem um tráfego orgânico Tem o viral E tem o pago Eu quero gastar Menos dinheiro com isso Então todo mundo falando Eu estou indo Nas televisões Que eu fiz o Praça é Nossa Hoje, amanhã Eu vou estar na Praça é Nossa E aconteceu algo Olha quem está ali Rapaz Por Petone Uma salva de palmas Para o Pablo Maisal Ali Relaxa Dá o microfone Para ele aí Faz na cara dele Agora o Pablo Marcial É forte O que ele fala Quero saber de você Se é verdade Que quando você era criança Você falou Para sua mãe E falou assim Estou falando Que eu minto muito Na escola Ela falou Para de mentir Moleque Você nunca foi para a escola Fala da puta Forte Pegou o código Instalou o chip E a senha Com três anos de idade Aprendi a pilotar helicópteros Você sabe disso Quatro anos de idade Já tinha o primeiro milhão Aos cinco anos de idade Eu que dava a mesada Para os meus pais Forte, né? Depois eu conto as outras histórias Até arrepiou, né? Arrepiou Forte, né? Obrigado por você ter me levado Lá na praça Faz o Pix agora Pega a filha da puta Pega aqui, ó Faz o seguinte Fica com isso aqui tudo Opa Obrigado pelo que você fez Caraca Obrigado Diferente dos caras Daqui de cima Que tem pouca criatividade Você tem muita E você merece Porra, obrigado Chupa aí Se fuder aí, ó Se fuder aí, mano Seus pau no cu Ele é da puta Estava vendo Peguei o código, hein, mano Entrei de graça Ainda faturei, hein? Um fim de graça Ainda faturei Dez anos de praça é nossa Aí, ó O aviãozinho do Silvio Santos Aí, rapaz Você não trabalha não, né? Fela da puta Correndo atrás de 50 reais Toma senha aqui, ó Aonde, ó, rapaz? Vai trabalhar, menino Você para de bater punhenta, moleque Pablo Fala Alguém gritou ali, ó Fala no microfone Ei, eu vou responder Só mais duas aqui pra acabar Uma, 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 vai Já recebi o código Um código Eu tenho um presente pra te dar Aqui do nosso patrocinador Como é que é, irmão? Eu vou responder isso com sinceridade Como que prospera sem dinheiro? Aprendendo que prosperidade não é dinheiro É rompimento É crescer Você precisa da semente Semente é a sabedoria Prosperidade é o romper dessa semente E o fruto É a riqueza Vocês confundem tudo Vocês acham que dinheiro é prosperidade Não tem nada a ver O que você precisa? Precisa de experiência, né, viado? Experiência Você precisa de quê? Você precisa de sentar em mesas diferentes Acessar lugares Aqui, ó Cinco coisinhas Vou terminar aqui agora Lugares diferentes Pessoas diferentes Ideias diferentes Ações diferentes Resultados diferentes Meu amigo Eu casei com a minha esposa Eu tinha 10 mil reais E eu falei pra ela Segura a onda 10 anos nós vamos ter dinheiro Pra nunca mais fazer conta Em 7 eu consegui bater isso aí Eu trabalhei pra caralho, mano Pra viver o que eu tô vivendo hoje E eu vou te falar Todo bilionário que eu conheço No mundo inteiro Que eu ouvi falar É o que eu tive acesso E alguns eu tenho amizade Todos eles Quando eles entram nessa faixa aí De bilhão De turbina multibilionária Eles querem doar o dinheiro deles Mas eles não querem se doar Ao longo do percurso E eu sou um cara Que gosta do ensino Eu gosto da educação E eu acredito Que se a gente educar Nosso país Não é gastando 140 bilhões Da educação Pra roubar 70 Que é o que esses políticos Filha da puta fazem Precisava de gente Que tem cabeça Não igual o Portugal Que abre os ingressos De qualquer jeito E esgota tudo Ele não entende Da gestão do rolê Eu quero finalizar aqui agora Escuta só Como que eu calo a boca? Calei Marçal Antes de chamar aqui O troféu da fretada A gente tem um presente Pra te dar aqui Do nosso patrocinador Por favor Se você achou que nós somos mala Olha essa mala Entra aí, Jorbel Aí sim, hein Seu shopping Olha a malinha A mala anda sozinha E essa mala E essa mala tem o código também Não tem? Tem o código Olha a muamba do Paraguai Que o cara trouxe E aí, tranquilo? Grande Jorbel Muito obrigado Opa, eu que agradeço Bom, você falou pra galera Que eu vim lá do Paraguai Então, como eu vim lá do Paraguai Não podia deixar de trazer uns presentinhos aqui Pra galera aqui Pra o senhor Tá precisando Trouxe um pra cada um Pra você também Aí, pra vocês também Aí, ó Opa Iphone Pra ela, vou dar na mão, né Iphone 15 Pro Max Opa 1 Tera Tem aqui pra vocês também Duvido, você tem os morais de andar de três Olha, o cara manda bem, hein É o Pablo Marçal, rapaz Que que é isso? Olha aí, ó Profissional, hein Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu sei que todo mundo conhece o Pablo Marçal Mas eu quero saber de vocês Se vocês já foram para o Paraguai E conhecem a Cell Shop Importados Quem conhece aí? Preciso pegar aulas aqui com o Pablo Marçal Pra fazer a empresa mais conhecida Ou eu tô bem? Precisa, né? Tô mal, né? Bom, mas assim, ó Eu trouxe aqui umas coisinhas pra vocês também, ó Posso? Vai enviar Pode? Aí, ó Me ajuda aí, me ajuda que tem bastante Me ajuda que tem bastante Olha, os bonezinhos aqui, ó Aí, ó Então, pessoal Quando vocês foram Pronto Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal O teu, o teu, o teu Tá aqui, o teu tá aqui O teu tá aqui Quebrou, quebrou Pessoal, quando vocês foram Fez a promoled que nos ajudaram Eu consegui sobreviver à fritada É isso aí Vamos fazer uma foto? Bora Podemos fazer uma foto com vocês, galera? Vocês podem levantar? Eu quero chamar aqui no palco as presenças especiais de Naldo e Bambam Venham pra cá também Precisamos fazer uma foto com vocês, galera Vamos lá Vamos abaixar aqui, ó, Pablo Vamos Todo mundo com eles de fundo Senhoras e senhores, a gente não podia ter feito esse evento Se não fosse a Promoled Se não fosse a Bway Insider Acel Shop Levantar a mão Ponto Chique Pedizes Hotel Trianon Vinho Puto Vocês podem tomar nosso vinho aí na saída, hein, galera? BTZ Produções Mica Eventos Rancho da Pomona Baixa a luz Marinho Sushi Vamos lá A luz Baixa a luz Abaixa a luz que vai estourar aqui, galera Tem que baixar a luz aqui do palco Baixa a luz Tira a luz de frente, é isso? Olha o Pablo Marçal Sabo que alguém dá luz, abaixa a luz que tá estourando aqui A luz frontal Abaixou? Foi, foi Melhorou? Vai de quanto vocês gostaram, caralho Faz barulho dentro, Bradesco É o Pablo Marçal, porra! Fritada histórica, pela primeira vez Transmitida ao vivo, vocês foram fodas A luz 50% Não esquece Pera aí, qual a luz? Qual que tem que apagar? Qual que é? Essa luz? Aê, balando! Deixa eu ver Essa luz aqui de cima Tá estourando nessa foto Oi? Aê, balando! Essa luz de cima Isso! Isso! Aê! Vamos lá, deixa assim, deixa assim Agora todo mundo Valeu Pegue o braço Vamos lá, peraí Agora sim, vai Agora sim, vai Agora sim, vai Aê! Aê! É nóis! Valeu, gente! Obrigado aí, viu? Vai cuidar da sua vida Tchau, beijo Filha da puta Sai pra lá Que é meu presente Filha da chique Fim 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 Amém.